Você também compõe o seu novo cabalho É uma pessoa que eu conheci há bastante tempo na noite É sempre uma pessoa maravilhosa Inclusive, estivemos juntos No Rock in Rio, meu amor Que é a que tem condições casta Eu quero muitos aplausos Pra receber aqui o talento maravilhoso Desse moreninho que a gente ama Que tá com seu balé hoje Com vocês, Igor Tomate Toma isso A gente tem que começar Orelha, bem-vindo e amei Toma lá de mim, tu macho É o que eu quero mais Porque meu Jesus é que eu sou In�iço, inove, inou Begada vai para, bebeba para Cessa sua marca, que você Cacabulha, ódora, 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 ódora Do I have your attention? 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 Is you taking up? One, two, five, go Oh, 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 oh Everybody turn up, up, up It's about to go down, down, down Eu não vou me espir, espir, espir Turn a bassa loud, loud, loud We about to go in, in, in We can't stop now, now, now Come to the bass Don't stop, don't stop, don't stop, don't Don't stop, don't stop, don't stop, don't Dance Don't stop, don't stop, don't stop, don't Do I have your attention? I was trying to be a gem Looked in the middle of the day And the day I saw my ex again And the day was a seven So I drove up to those ways Put these cats in his face I did a squat my butt said bam And his new man said call God damn Diss your jelly Get named Jim Basic ass, say yes fam Then I circle, munch a blam Grab my phone, get my camp Go fist body, you look bram Like that's how better bitch I am Now Do I have your attention? 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 This is a fuckboy PSA All right Stay up, stay up Go lining up so deep Go lining up so deep Do I have your attention? Do I have your attention? Do I have my attention? Do I have your attention? Can you do it? You got that chocolate, that yum yum come get me soder O que é isso? 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 O que é isso?